Música Garantir a educação das crianças é dever de todo pai encarigado de educação. Por vezes, alguns pais até têm esta vontade, mas por a escola ficar distante, acabam deixando seus filhos em casa. Dona Leonor sentiu muita dor em não poder levar mais seu educando à escola e decidiu contratar alguém para dar aulas em casa. Eu, no início, quando a mãe veio ter comigo, achei que não seria capaz, mas mesmo assim aceitei. Então, ele estando lá, dei aulas normalmente, que nem outras crianças. Ele entende, a única dificuldade é mesmo de falar. Há palavras que ele tira, que ele fala e dá para escutar, mas há outras que não. Escrever, ele escreve bem. Só que há coisas que também há dificuldades, algumas letras. A decisão de deixar seu filho a estudar a partir de casa não surgiu do nada, mas tal deve-se a vários fatores, sendo que um deles foi a dificuldade de continuar a pagar o transporte escolar, visto que perdeu o emprego por conta da Covid-19. Foi lá na escola Maíra aí. Dizem que essa aqui só quer escola especial, não dá para ficar aqui. Durante três anos, um professor me disse que essa aqui tem que ir na escola especial. Eu disse, como eu vou ir lá, porque lá quero dinheiro. Foi um ano aqui na escola especial, mas não aguentei porque pagava dois e meio. No tempo de Corona ficou, não ir mais. E depois, este ano aqui, foi em casa da Mananinha. Dizem que estou a pedir para a França vir e dar um pouco de explicação aí. Aceitou a menina. Está a ir lá. Minha preocupação é ter carinho e ir na escola, porque o carinho já está estragado. Obrigada. Ensinar uma criança com necessidades educativas especiais não é tarefa fácil. Carménia usa uma metodologia própria de ensino direcionado. Dois e duas disciplinas, que são matemática e português. Eu, para ele, não escrevo para o quadro, porque o quadro ficou um pouco distante dele. Então, eu levo o caderno dele, escrevo. Se for para fazer multiplicação ou outra coisa, explico no caderno dele mesmo. E ele diz se entendeu ou não e faz. Se for português, faço a mesma coisa, escrevo. Porque aqui é uma maísla, não concordo com ele. Então, negar. Mesmo ir lá, não vai dar aula como a Mananinha estava a dar. Como naquela escola especial aí, então, dar bem, porque entra as seis horas, até as dezesse horas, voltar para casa. Aí também dá bem explicação. A escola também. Apesar de ter pouca idade, Carmélia sabe muito bem da importância da inclusão na vida da pessoa com deficiência. Porque eu vejo ele como uma pessoa normal. Eu ensino ele do mesmo jeito que ensino os outros. Só que dando uma atenção mais especial para ele, claro. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, que não é só ter uma criança deficiente e achar que ela não é capaz. É bom tentar meter numa escola, uma escola especial. Porque as crianças podem, só os pais não conseguem ver que elas são capazes. Então, o meu apelo é levar as crianças para a escola ou mesmo para uma explicação. Então, o meu apelo é levar as crianças para a escola. E aí E aí E aí E aí E aí